E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pack de armas, pack de armas Hello Kitty É um mini pack de armas da Hello Kitty, vem apenas 4 armas, mais 4 armas muito legais aí para quem está montando o pack de armas Eu já postei aí há algum tempo uma versão que eu havia montado aí de dois amigos que havia feito os packs E agora vou postar mais 4 armas aí para quem quiser estar adicionando, substituindo ou fazendo qualquer coisa Começando aqui pela Desert Eagle, que já vai vir junto neste pack Que é esta arma cromada, mas os detalhes estão bem escuros dela, não é refletiva igual a algumas Desert Eagles Deixa eu tentar mostrar de perto aqui Tem bastante detalhes nesta arma As reflexões dela são mais escuras Para ficar padrão no esquema, bem mais realístico Olha só que legal Olha só, por cima da arma, a estrutura 3D perfeita Gatilho puxado aqui Bem legal, olha a estrutura dela Bem realístico A segunda arma é a arma cromegum Eu vou demonstrar aqui, olha só que a cromegum Também A escopeta com os detalhes em preto e pink e rosa Os cartuchos aqui na lateral Contém alguns reflexos também Está show de bola Texturas em HD Os reflexos por cima dela As texturas são em HD Vou demonstrar de perto Olha a textura da base Você enxerga direitinho A mira aqui, bem texturizada Você enxerga tudo As cápsulas de bala Muito boa a arma Temos até um desenho aqui na ponta da Hello Kit Aqui na base da arma O Hello Kit Também está bem legal Vamos ter também a M4 Olha só a M4 Também no estilo Hello Kit Com uma espécie de camuflagem em preto e pink Olha aí Está bem legal, bem estruturado 3D Texturas em HD Muito boa também O outro lado da arma Que legal Por cima da arma Cadê? Olha aqui Olha só Olha a perfeição dos parafusos Segurando a base da mira Redondinho Você vê até os sulcos Do encaixe da chave de fenda Nos parafusos De tão perfeito que está Estrutura 3D da arma Também está muito boa E a última arma A quarta arma É a Sniper Que tem um desenho aqui também Da Hello Kit Ali no cabo dela Aqui O desenho da Hello Kit No cabo A mira Sniper Aqui O outro lado aqui Tem o nome Do autor Do autor da arma 76 Company Olha só A tampinha do telescópio Que lá agora Um Smile Sorrindo Com a mancha de sangue Muito bacana Muito louco mesmo O outro lado também tem Esse telescópio aqui Ficou bacana Com a textura Lembra ser pele de onça Só que rosa Essas manchas Rua de tigre Não tenho certeza Olha só A bolinha aqui Da Sniper Redondinha Perfeita Smile E a mira Da Sniper Bem legal Galera Beleza E quem quiser Esse fusquinha aí Eu vou deixar Na descrição Também O fusquinha Da Hello Kit Que eu achei Que ele substitui O Hermes Olha aí Se você tiver Outras cores Ele vai mudando de cor Olha só Que bacana Esse fusquinha aqui Eu achei legal Por causa disso Ele parece que tem Uma pintura Camaleão Onde ele Ele Inverte as cores Entre o rosa E o azul Não parece Camaleão Olha só Mas isso Depende da cor Que está No carcalls Do Hermes O arquivo Carcalls Da pasta data Olha aí Isso aqui É aquele Que eu estava Utilizando Que é o preto Você coloca A cor preta O branco Ele fica normal Vermelho Laranja Esse aqui É o branco Aí você tem que ir Nas casas de tuning Para pintar O veículo Beleza Então galera Então Fui